Pessoal, aqui na Explo Café 2011, uma solução interessante de banheiro para lavoura que nós encontramos aqui. O pessoal pode ver que fizeram aqui uma adaptação de uma carretinha normal, dessa puxada por coisa. Um banheiro masculino, um lavatório aqui, um banheiro feminino, com a tampa sanitária. Vamos ver ali, esperamos que não tenha sido usado, né? O pessoal já faz um buraco aqui embaixo, o acabamento pessoal pode ver como que é. Aqui a parte masculina, o banheiro masculino. Também com papel higiênico, lavatório, a caixinha aqui embaixo. O pessoal joga no cal. Mais um buraco aqui embaixo. Com o pezinho. Tá aí, uma dica para o pessoal que precisa solucionar essa parte de banheiro nas lavouras. É uma solução interessante que nós encontramos aqui na Explo Café em três pontos. Aqui o local para o reservatório de água. Provavelmente aqueles tambores azuis de 200 litros. Resolva e resolve o problema. Tá aí a dica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.